No vídeo de hoje, eu finalmente posso ser feliz porque agora eu sou o prefeito de Utopia. Porém, ser o prefeito é só o começo da brincadeira. Eu tenho muitas coisas pra fazer, então hoje eu vou focar o meu dia em começar as obras na cidade pra deixar as áreas de Utopia incrível como ela era de ser feita e também pra ir pra lua. É, enfim, se você quer saber como vai ser isso, assiste o vídeo até o final que tá muito bom e se inscreve. Atenção, você está pra receber um bom dia do mais novo prefeito de Utopia, o JPVP. Bom dia, gente! Tudo bom? Como vocês estão? Eu tenho que botar minha roupa de prefeito, né, que eu ainda não recebi ela. Se eu puder me fazer uma, eu tô aceitando, tá? Roxa, tá bom? Roxa. Enfim, hoje é o nosso primeiro dia como prefeito e a gente já tá cheio de coisa pra fazer. A gente vai pra lua, a gente vai voltar da lua, a gente vai reformar a cidade, a gente vai fazer piada com o Pedro que sobre ele tá na churrascaria e não ter feito a sala dele até hoje. Então tem muita coisa pra fazer e eu quero começar a reformar a cidade hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer como prefeito é... É... Vamos começar a tirar essas coisas aqui, né? Vamos dar uma limpadinha na cidade. E eu queria... Eu sei que não tem nada a ver com ser prefeito, mas eu queria dar um zóio no meu posto. Eu quero ver como que tá as coisas. Por causa que eu quero fazer o leilão da rifa do carro. É leilão da rifa ou só rifa? Mas eu quero levar pra vocês o resultado da rifa da Kombi aqui, tá ligado? E pra isso, obviamente, a gente precisa fazer a rifa da Kombi acontecer. E olhando esses hambúrgueres, isso me lembra uma situação que exatamente agora eu vim olhar esses hambúrgueres e o Pedro que veio falar comigo. Agora, quem acha que o Pedro que foi na churrascaria hoje, deixa o gostei do vídeo. Só uma pesquisa rápida. Agora, vamos falar com o Pedro. Cara, você tá viciado nos hambúrgueres aí, mano? Deixa pra galera. Oh, não, imagina. Tava vendo quantos tinha Pedro, não tava enchendo no inventário. Que o que você tá achando? Então, é o seguinte, já tem dinheiro aí? Eu não tenho acesso a coletar o dinheiro. Eu só tenho a mexer no estoque. Ah, o apoio tem acesso, porque foi ele colocou a Max, não foi? Mas eu consigo ver o histórico da máquina. Deixa eu ver, ó, show. Não, ninguém comprou ainda, beleza. Enfim, eu queria conversar com você sobre coisas de dinheiro, mas o Luiz quer falar com a gente. Eu tava lá agora há pouco e ele chamou nós dois me parece uma boa. Não recebi minha roupa de prefeito. Será que é isso ou será que a gente vai ter que fazer? Talvez, vamos tentar ver lá. Eu ia cobrar ele sobre esse negócio das eleições que eu fiz, né? Divulgação toda, então talvez ele tem outra coisa para falar com você. Vamos lá, vamos lá. Pedro, pergunta rápido assim, vamos ver se você vai começar com o pé direito aqui no seu papel de vice-presidente da cidade de 0 a 100. Quantos níveis de experiência eu tenho? 0 a 100. Ah, 0 a 100. Quantos níveis de experiência eu tenho? 100. Como tu sabe? Porque você deu um número muito alto de respeito, então provavelmente era. É, você vai ser um vice-prefeito dos Pânico, então, mano. Parabéns. Mandou muito, mandou muito. Opa, manda papo aí, chefinho, manda papo. Olá, LGJ e Pedrux. Primeiramente, quero dar meus parabéns por serem eleitos. Obrigado, Luiz. Nossa, humilde, né, Pedrux? Obrigadão, estou mó feliz, cara. Felicidade, obrigado, obrigado. Pedrux, pessoal, trabalha para divulgação das eleições na cidade. Gostaria de dar o generoso valor de 500 reais, os cinco ouros. O louco, mano, dos criadores de Pânico, né? Caraca, gostei, gostei. Brigadão, brigadão. E eu, e eu, me dá um real. A LGJ, como prefeito gostaria de ceder parte dos recursos do Banco de Utopia para te ajudar com a manutenção da cidade, o valor de mil reais ou uma esmeralda? O louco, eu vou aceitar mil reais, tá? Obrigado. Nossa, caraca, mano. Bom, então, depois nós falar mais, tchau, tchau, tio. Vamos logo, Pedro, deixa ele, vamos, 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 vamos. Tá, como que a gente recebeu dinheiro, LG? Ué, como sempre, vamos olhar no nosso caixa. Ah, verdade. Tá, abrindo meu baú. Nossa, já tá aqui. Com moedas de ouro. Pedro, que o meu não tava. Por quê? Eu pedi milão, ele se entregou uma moeda de esmeralda aqui. Ah, não, LG. Mano, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar a minha com você e você troca comigo, beleza? Eu não, a minha vale um mil, você acha que eu não sei? Vou te testar, você acha que eu não fiz um teste social aí? Olha, 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 vem ficar mortinho, vem. Não, mas não, mas não pega. Ó, Pedro, tem uma coisa que a gente nunca usa, mas é uma funcionalidade até que boa. Querendo ou não, se eu acabar, tipo, te dando uma espadada, muito provavelmente, eu acho que vou te matar e eu posso simplesmente pegar a sua carteira. Mas você sabia que aqui não, daquele lado que a gente tinha aqui, né? Mas você sabia que você pode literalmente colocar o seu dinheiro no caixa eletrônico? Ó, então, por exemplo, eu vou depositar na minha conta miulão, que é uma esmeralda. Ó, posso vir e transferir aqui. Eu vou transferir um cobre, obviamente, para Pedro X transfer. Ah, o meu tá aqui, ó, Pedro X. Vê se chegou aí que você ganhou um cobre. Chegou? Chegou, chegou. Aqui, ó, a conta de log, ó. Aí, ó, ó, uma mó da hora, né? Legal, e ele fica com o dinheiro guardado realmente aqui? Sim, ó, o meu dinheiro, deixa eu olhar pra nove ouro, nove reais e nove cobres. Agora, cara, isso vai ser muito útil pelo seguinte, eu tô com bastante dinheiro na carteira e eu acho que, na real, eu vou guardar aqui, hein, LG. Quer saber, cara, agora que você falou isso, mano, eu vou guardar também. Pedro X, eu tô cheio de dinheiro aqui que tava largado. Mano, agora eu tenho duas esmeraldas, seis ouro, cinco ferros e nove cobres. Olha, você pegou o meu dinheiro por um acaso. Seu dinheiro? Você pegou o meu dinheiro, LG. Seu esquentão? Foi, não foi pra minha carteira. Sério? Ó, peraí, então. Calma aí, peraí, eu vou transferir pra você, né? Eu vou transferir, Pedro X, ó. Não, sério, faz coisa chique, sério. Quatro ouros, nove ferros e nove cobres pra recuperar que ele não cobre. Nossa, que cara chato, mano. Vê quanto que você tem agora. Vê quanto que você tem agora. Uma esmeralda e cinco, tá aqui, ó. Ah, então funcionou? Funcionou, obrigado. Mano, que da hora, né, Pedro X? Tá, pelo menos a gente fica mais seguro, porque se a gente morrer a gente não se fica prejudicado. Não, não tá muito tranquilo. Tem outro motivo também que eu quero guardar esse dinheiro, LG, e eu queria conversar isso com você. Bora pra salinha da prefeitura ali? Claro, vamos lá, vamos lá, aproveitar que tá de noite que já dá pra conversar bastante, né? Você decorou a sua sala? Não, eu já falei que você tem que fazer a nova prefeitura antes da minha sala. Ah, preguiça. Não adianta eu fazer a minha sala, LG, você vai destruir daqui a pouco. Dá tempo de eu me demitir? Não, não dá. Tá bom. Vamos na mesa de reunião, a gente nunca vai usar ela, então vamos usar alguma vez na vida, peraí. LG, agora que a gente é prefeito e vice-prefeito, tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui pela cidade e coisas que vão ajudar a cidade realmente. Só que, querendo ou não, a gente tem que pensar no nosso bem também, certo? Sim, sim, a gente precisa ter armaduras e itens fortes pra gente sempre estar seguro e ninguém roubar a gente e nem machucar a cidade, eu entendo o seu ponto. É, mas eu também tô pensando em algo mais que isso, mais que o nosso próprio bem-estar. Eu tô pensando em algo que tava desde o começo de quando a gente chegou aqui na cidade e a gente esqueceu. Tu quer comprar loja da Pouque? Não, eu tô falando do segredo do cofre, que já foi roubado, mas foi recuperado. É, eu sei que roubaram o cofre, mas não conseguiram abrir. Tá, pera, tu quer comprar o segredo do cofre com o Luiz? Sim, eu não sei se você falou com ele sobre isso, mas é 10 mil reais, é uma moeda de diamante e é muito caro. Eu devo estar na cidade, que é mais de mais de 60, 70 dias. Eu acho que hoje é o dia 70 aqui na cidade, provavelmente. E eu literalmente consegui 2 mil e pouquinho, cara. Bom, se a gente vai comprar junto, eu acho que vou arrumar 5 mil, vou ter que duplicar em 70 dias. Cara, eu também tenho que fazer isso, eu quero muito saber o que tem lá dentro. E eu quero conseguir isso legalmente, LG. Até porque se existe aquilo, é porque o Luiz quer que a gente compre aquilo. Tá, mas e se não for coisa boa? Como assim não seria coisa boa? A gente tá funcionando bem aqui sem abrir o cofre. Mas se ele colocou um valor tão alto assim num cofre, é porque é uma coisa muito, mas muito boa que ele nem revelou pra gente. Tá, e vamos supor então que lá no cofre do banco do gerente Luiz tem um, sei lá, ele é casado e ele tem uma amante e dá uma foto dele beijando amante. A gente vai tá gastando daí, vai gastar 10 mil conto pra uma coisa tosca, tá ligado? Você tá falando do Luiz, você tá falando do Luiz. Luiz é um cara mais sério, LG. Não, foi um exemplo do Banal, tá ligado? E se tiver uma coisa que pode simplesmente ajudar muito mais Utopia? Uma coisa que pode fazer com que a gente fique muito mais rico, que a gente consiga gerar mais dinheiro ou mais lojas ou mais coisas aqui pra cidade cada vez ficar melhor. Pedro, que se você colocou uma coisa na minha cabeça, cara, existe o mundo que aquilo é bom, existe o mundo que é ruim e existe o mundo que é uma coisa neutra. Porém, em todos os casos, quem vai sofrer as consequências ou lidar com isso é a gente, correto? Sim. E mano, eu não, eu não virei perfeito pra ficar encostado. Eu e eu acho que você também não. A gente tá aqui pela cidade, porque for bom, porque for ruim. A gente tem que estar aqui por eles. Eu acho que faz sentido a sua ideia. A gente tem que se arriscar e fazer isso. Então meu plano é o seguinte, LG, a gente tem que fazer um multirão entre eu e você pra gente conseguir o máximo de dinheiro possível. por isso que eu depositei o meu dinheiro na conta. A gente tem uma meta de conseguir cinco esmeraldas cada um. Eu já consegui uma e meia. Tá, eu tenho as minhas duas, mas eu tenho um jeitinho de conseguir pelo menos mais uma fácil. Eu tenho planos. Eu tenho o plano do hospital, que claramente a gente tem que cobrar coisas pelo hospital, porque as coisas não saem de graça. Mas vai ser barato, porque realmente é uma promessa de campanha nossa fazer o hospital. É, vai ser tranquilo. Burgers e eu tenho vários outros planos em relação a isso. É, eu querendo ou não, sem fazer as reformas, tem os carros, combustível, customização e também eu tenho alguns itens sauros. Eu posso tentar penhorar eles ou vender espada forte. Verdade. A gente também tem que usar as outras pessoas da cidade para a gente ganhar esse dinheiro. Se tiver algum pavor que você possa fazer para alguém, pode ser útil. Você me deu uma ideia. Você me deu uma ideia. Eu acho que eu consigo falar com o Mendraque e com o Bell sobre uma coisa que vai dar um dinheiro legal. Então você topa a gente se juntar para abrir o segredo do cofre de utopia? Sim, estamos juntos nessa, Pedro. Beleza, LG. Ótimo fazer negócio com você e bora para frente e faz a prefeitura logo. Tá, e faz sua sala. A parte boa disso tudo que rolou é que agora a gente tem dinheiro. A parte estranha é que o Delete veio falar com a gente para ir para a lua. Bom, tudo começou com o Delete vindo conversar com a gente, falou que a gente precisava ir para a lua para salvar tanto o filho dele, Juninho, quanto o House. Depois ele levou a gente para a base dele e nos deu armaduras de astronauta. Isso foi muito legal. Ó, gente, seguinte, eu fiz uma armadura para cada um. Então pegue seus trajes e vistam que eu já estou com o meu. Ó, caraca, que responsa. Eu hoje, eu hoje. Foi eu sim, né? Depois disso, ele revelou para a gente um portal secreto que ele tinha, no qual me deixou um pouco embasbacado, porque o portal dele tinha um para cada base do servidor. Então meio que ele conseguiu espionar a minha casa sempre que ele quisesse. Mas está tudo bem, eu conversei com ele sobre tudo certo. Delete, você está esperando a gente, mano, é por causa dos alienígenas. A gente confia em mim, por favor. E o que garante que você não é? Pensa comigo, ele não ia revelar isso se ele fosse do mal. Tá, 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 justo, justo. Após isso, ele explicou para a gente que a gente podia ir para a lua pelo portal que ele tinha. Não precisava ir por um foguete. Então a gente foi para a lua e ela era linda. Bom, mais ou menos, porque o Delete colocou vários robôs de proteção. Como a gente ficava levando o tiro toda hora, isso é sentinela. Calma, 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 calma. Mas depois que isso passou, deu tudo bem melhor. A gente foi para a lua, explorou ela e lá tinha uma base gigantesca cheia de aliens que foram raptados e o House e também o Juninho. A gente bateram com todos os aliens malvados e no final deu tudo certo. A gente voltou para casa e aqui estamos vivos. É realmente uma jornada pânico, né? Vamos dizer, bom, mas isso tudo já foi. Agora eu vou voltar a limpar a cidade e depois eu vou atrás de conversar com o Pedro porque a gente tem muita coisa para fazer hoje e eu queria dar uma reformadinha pânico na cidade já e se não me engano, agora que o House está aqui, seria uma boa acertar as contas com ele, né? Tantinho, removemos literalmente todos os cartazes da cidade. Eu espero mesmo que não tenha mais nenhum. Agora a gente só precisa falar com o Pedro House. Bom dia, seu prefeito. Bom dia, você está bem? Como que foi tudo? Você está recuperado, não se machucou? Cara, eu estou muito, muito feliz de estar aqui de volta e de poder rever meus amigos e eu quero parabenizar o prefeito, o novo prefeito de cidade e dizer para você que eu estou muito arrependido que eu mudei. Oi? Mas você não era totalmente contra prefeito? Sim, mas só que eu estava sozinho porque aparentemente todo mundo quis votar, todo mundo votou e todo mundo exerceu seu direito de cidadão, de utopia. Então a maioria vence, democracia. Tem que se aceitar, né? Tá, eu acho. E eu vim aqui pedir perdão. Eu sei que isso não vai tirar a mágoa que eu fiz você sentir, mas eu quero pedir perdão, cara, porque eu estava cego de raiva pelas minhas, meus pensamentos revolucionários e anárquicos. E eu estava errado. Perdão, LG, você me perdoa. Claro, House, claro. Vem da minha sala aqui, vamos conversar, entra aqui, sente-se. Tá. Ó, House, uma coisa é fato, você sempre foi meu amigo e sempre me apoiou em tudo. Eu entendo que rolou essa situação meio chata que teve essas desavenças entre nós e que você ficou totalmente contra mim até a ponto de me incriminar justamente e fraudular provas, não só de mim, mas como do Carlin também. Mas o do Carlin não era fraudulado, mas enfim, eu entendo do seu lado. E como amigo, eu te perdoo totalmente. Porém, não é uma coisa na lei, mas como prefeito, eu sinto que eu sempre estou levando alguma coisa para a cidade. Sempre tem que fazer mais. E se você bota fé nesse negócio de prefeito mesmo, você está comigo nessa de verdade dessa vez, eu queria uma colaboração da sua parte. Se tiver meu alcance, eu faço para pedir para pedir velho. Então assim, eu sei que você falou que o que eu que prefeito só quer roubar e tudo mais, só que eu preciso de 20 mil, mas eu não tenho onde arrumar 20 mil. Não, foi piada, eu só queria ver o que você ia falar, eu só queria ver o que você ia falar, foi piada. Ah, prefeito. Então, ó, o seguinte, o que eu queria que você fizesse era o quê? Que você fosse até todos os membros de utopia, que você fez alguma coisa de mal, incriminou ou algo do tipo, ou qualquer pessoa que você sentiu que você sabe, tem que dar uma conversinha com a pessoa, chega dela, pergunta, ó, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Estamos de boa, estamos tranquilos? E assim que você conquistar o perdão de todo mundo, mano, ou esteja de boa com todo mundo, eu acho que seu papel como cidadão está mais do que feito, porque para mim você não deve nada, Raul. Caraca, então tudo que eu tenho que fazer é tentar conseguir o perdão de todos aqueles que eu fiz alguma coisa de errado, caramba. Bom, deixa comigo, senhor prefeito, missão dada é missão cumprida e essa é a minha primeira missão que o senhor vai me dar como prefeito de Cidade Utopia e eu vou conversar com todo mundo que eu fiz algum tipo de ruindade e vou trazer uma prova que eles me perdoaram para trazer para cá e ficar livre e limpo com toda a Cidade Utopia. Então é isso, Raul, fico à disposição se precisar de alguma ajuda, alguma dica ou conversar e eu espero que a sua volta para a cidade seja muito melhor do que a sua saída. Combinado, prefeito? Já aguarde que eu vou voltar com todos os perdões dessa cidade. Fechou, fechou. Da hora. Olha, e fecha a porta quando sair, tá? Falou, LG. Olha, bonito colar, hein? A prefeitura ficou linda, viu? Tamo junto, você saiu pela parede no caso. Esse chapéu está mais bonito que nunca, tá? Sei, sei. O estabelecimento aqui está bonito também, viu? Tá, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tchau, tchau. Eu quero puxar só tudo. Tchau, tchau. Eu vou até passar por aqui porque, meu Deus, eu vou ter gente louca, né? Uai, mano, nem um oi. Oi, boa tarde. Boa tarde, estava indo ali para a prefeitura. E aí? Então, Pedro, eu tirei todas as placas de eleição. XD. Eu percebi que você até ficou sem nada para colocar ali com o XD. Você não gostou? Está roxo. Sei lá, gostava de fazer a sua carinha, talvez. É que eu, é que assim, eu sou o LGGJ, não sou o Pedro Xbanas. Mas podia fazer de bloco. Não sou bom, Pedro Xbanas. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, Pedro Xbanas, é o seguinte. Enquanto você estava no churrascaria, eu tirei todos os negócios de eleições e votem as pessoas aqui da cidade, cara. É isso, você está me dizendo muito que churrascaria. Eu vou fazer uma churrascaria aqui na cidade. Eu oponho, eu oponho, eu oponho. Aqui debaixo, aqui debaixo, ó. Só que o problema é que você não pode ser o dono, né? Porque, mano, até onde eu sei, você sustenta as crianças da cidade. Se você for donando aqui, você vai falir no primeiro dia. Não, não, eu tenho forma de vaca. Ó, vou fazer aqui, ó, porque eu já ocupo mesmo o mesmo terreno aqui da Alvará. Isso é um mequetrefe. Ó, Pedro, deixa eu te falar pra você. Agora que a gente já tirou todos os todos os quadros de eleições, eu tava pensando em manter o palanque da eleição lá. Eu achei bonitinho. E você? Olha, eu também acho. É só a gente tirar a placa das eleições e podia ser um local de avisos, né? É, vamos tirar também aquele sinalizador amarelo que ninguém merece aquelas duas luzes ali no céu, né? É verdade. Bora devolver aquilo lá para o Luiz, mano. Sim, ó, mas antes de fazer essas coisas com o Luiz, eu queria te mostrar o seguinte. Eu tô com algumas ideias da gente reformar a cidade em massa. Então eu finalmente decorei a sua sala, Pedro. Nem. Ah, não, velho, eu queria decorar ela. Mas você não ia fazer refazer a prefeitura? Isso é depois, Pedro. Que eu tô, digamos que eu tô pensando na prefeitura que eu vou fazer. Enfim, ó, terminei de decorar a sua sala aqui, só com o que é necessário. Que isso é um quadro negro. O que que faz com isso? Então a gente pode desenhar, por exemplo, eu tô com o plano do seguinte. Assim, ó, primeiro plano da cidade, fazer um aeroporto arrumado. Tá. Dá para entender o aeroporto? Não. Tá, e o que você fez? Uma carinha feliz. Não dá para entender também. Tá, próximo passo. A gente precisa de fazer aqui nesse segundo aqui de cima. Ambulância para o hospital. Marca aí, Pedro. Ambulância para o hospital. Ambulância. Ah, eu tive uma ideia boa. Tinha uma ideia boa também. Ambulância para o hospital. Ambulância começa com uma. Começa uma pergunta genuína, tá? Eu achei que era assim, ó. Ambulância. 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 Tá, tá. Calma, calma, calma. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui. Ô, Pedro, eu quis bota isso, né? Bota isso. Tá bom. Você fez um heliporto na cidade. Não, é ambulância. Tá, deixa assim. Para de me zoar. Ambulância. Árvores decoradas. Porque tem umas árvores muito mequetrefe. Tem umas árvores bonitas, né? Cumparda. Árvore. Ok, 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 ok. Então, ó. Aeroporto. Ambulância. Arborização. Polícia já tem. Já sei. A gente vai precisar de um local para as pessoas poder casar. Tipo, Jonathan e Drew. Impostos. Você acha que imposto é uma boa? Olha, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro também, né? Até porque a gente tem que bancar todas essas coisas da cidade. E ao mesmo tempo concluir o nosso plano de juntar um dinheirinho. Olha, eu só acho que o imposto é válido se a gente usar pelo menos grande parte desse dinheiro para comprar o cofre da cidade, que vai ser uma coisa benéfica para a cidade. E também a outra parte a gente usar para pagar as pessoas para ajudar a gente nesses serviços. Porque eu não quero que o dinheiro vá para o nosso bolso. Quero que a gente use para a cidade. Não, sim, sim. O dinheiro também não vai para o nosso bolso. A gente estaria comprando um negócio do cofre, né? Então, no fim, no fim, tudo voltaria para a gente. Tá, então acho que tranquilo. A gente pode ver alguma coisa assim. Tá, outra coisa que eu queria fazer era o seguinte. O que você está fazendo aí, Pedro? Que são três horas desenhando? Eu estou tentando fazer um negócio. Calma. O que é isso? É um pet shop. Por quê? Porque a galera tem pet, só que, poxa, às vezes fica muito sozinho nas bases dos outros e tal. Você vê os seus pinguins. Querendo ou não, eu tenho um pinguim. O deleite tem alien. Eu tenho minha galinha gigante. Tem uma galinha gigante. O Apu tem ratos. Eu acho que é uma boa pet shop e eu sei quem pode cuidar disso. Tá, eu fiz um amor, porque eu estava entediado. Então vou apagar ele. E uma igreja aqui. Você entendeu? Funcionou? A primeira parte da igreja, a porta, a outra metade e um sino. O sino não tá bom, né? Boa, boa. Bom, mas o sino é para a galera poder casar também. A gente vai dar boa. Ahn, esse aqui é a prefeitura nova e ali em cima é a lua. Pera, o quê? É, eu só fiz o desenho de noite. Pera, uma porta de prefeitura. Aham, a lua. A alta tem dois, ela tem dois chifres. Por quê? É só tipo duas torrezinhas, talvez. Não sei, mano. É só uma prefeitura normal. Tipo um telhado grego, né? Tipo assim, os triangulinhos. É. Cara, essa lua aqui com ela apagada no meio. Eu sabia que essa é a lua nova? É uma lua quando a lua renasce, sabe? Legal, né? É doido, mano. Dá até para a gente mudar, mudar a lua aqui assim. Não, daí essa já é outra lua. Essa é a primeira fase da lua. Tá, então é a lua nova que você está falando aí. É, eu gosto dela. Ó, Pedro. E fora isso, tem mais uma coisinha que está faltando. Ó, temos mobilidade, né? Que é o avião. Temos segurança com o hospital. Temos impostos, que é uma forma de ganhar dinheiro para fazer tudo isso aqui. Temos pet shop, que é família, pet, etc. Temos ambientação, verduras e coisas legais como árvores. Temos uma igreja. Temos uma prefeitura para a galera poder falar com a gente. E o que está faltando? Eu estava desenhando enquanto eu estava ouvindo você. O que é isso? É um coelho. Não, já tem uns pet shop ali. O que está faltando, Pedro? É o seguinte. Isso aqui. Nossa, ficou horrível. O que é isso? Isso é um navio? Eu acho que é melhor ter uma placa para anotar esse, né? Corrida de motocross. Mano, tem moto na cidade. E eu posso fornecer o combustível de graça. Corrida de motocross. Eu consegui. Eu consegui ver. Eu consegui ver. Ok. Com muita força. Com muita força. Como se você forçar a barra, você vê o chão e a moto pirando. Sim, sim. É, Pedro. Eu acho que nós temos planos. Todos os planos estão aqui, velho. Mas aí, quando a gente começa a fazer? Deixa eu pensar. Qual você acha que é o mais fácil primeiro? Cara, olha, não depende do mais fácil. Acho que depende de funções, sabe? Então, por exemplo, a prefeitura, a função é sua. Daria para a gente pegar também o pet shop e colocar alguém. Você já falou que você tem uma função para ele. Cobrar impostos também poderia ser sua. Revitalizar poderia ser sua. Entendi, Pedro. Antes de chegar. Você não quer fazer nada, né? Vamos fazer assim. Então, Pedro, já que você massacrou meu aeroporto, você faz o aeroporto. Não, tá bom. Eu posso fazer o aeroporto. Já vou adaptar ele para o hospital. E também eu posso fazer as ambulâncias. Beleza, beleza. Faz ambulância e eu pago a pessoa. Na verdade, você poderia fazer ambulância, né? Porque você é o responsável dos carros. Só que eu digo mais nesse tópico das ambulâncias, cabe também o resto do hospital, sabe? Os materiais, as camas, as enfermeiras, os funcionários. Pera, então você está dizendo para fazer essas coisas ou só ambulância? É, não precisa ser só a ambulância, pode ser todo o hospital. Eu posso fazer o hospital, mas eu vou precisar de ajuda para as ambulâncias só. Tá, então eu cuido das ambulâncias, você cuida do hospital. A gente pode fazer a cerveja juntos, que você acha? Pode ser, pode ser a decoração da cidade. A igreja, mano. Você sabe de alguém que poderia construir? Cara, eu acho que deixa para depois. Eu acho que tem coisa que, assim, conforme a gente vai fazendo, vai aparecendo pessoas interessadas para ajudar a gente, tá ligado? Uhum. O que você mudou? Aqui. Mas por que está de noite na igreja? Enfim, Pedro, vamos, vamos, vamos. Igreja só se vai de noite. Bom, temos muita coisa para fazer. Aliás, uma delas que eu queria desenrolar para ontem é a gente contratar um novo policial. E eu acho que eles sabiam que eu estou pensando, né? Verdade. Tá, mas ele está por aqui, você acha? Ele estava meio ocupado com os negócios. Espera aí, você já viu se ele falou com você sobre aquele tal de Witherstorm? É, ele veio com esse papo comigo. Eu não sei até onde eu vou acreditar ou não. Eu pedi para ele me arrumar uma foto dele. Eu não sei, ele me mostrou já um desenho. Eu falei, ok, cara, legal, porque eu acredito, porque a gente já passou por muita coisa. Só que ele não pediu muita ajuda, ele pediu só uma armadura. Eu fiz essa armadura para ele. Ele não pediu para mim. Ele falou, tipo, eu não lembro bem, acho que ele pediu ajuda. Eu não sei, de verdade mesmo, eu não lembro. Mas assim, vou só uma reunião com ele. É, você sabe o tanto de coisa que a gente viu, né? Eu acredito que o ideal é a gente marcar uma reunião com ele e ele falou para mim que ia conseguir fotos. Quer saber, Pedro? Amanhã a gente te fala. Eu vou no Jaime pedir para ele entregar uma carta para nós falar com ele amanhã, tá bom? Tá bom. Ó, Pedro. Meio dia amanhã. Tá bom, meio dia. Tchau. Pronto. Agora que todos os planos estão traçados, a gente finalmente pode deixar essa cidade pânico, como a gente sempre sonhou. Bom, deixa eu falar com o Jaime aqui que eu tenho que entregar a carta para o Night. Então a gente se vê amanhã cedinho, gente, tá bom?